Você está curtindo o bonde de 90 Será que é o destino? Realmente eu não sei E essa ideia de fecha na mão e cubido eu nunca acreditei Ela mexeu comigo, me sinto diferente Quando a gente se esbarro, uma coisa acontece que mexe com a gente Eu nunca falei com ela, sempre vou onde ela vai Uma coisa me puxa pra frente e o dela eu não sei se me cabe atrás Eu te vejo em toda parte, todo bairro, toda festa Eu não sei se sim ou não sei que me segue, eu não sei que porra é essa Ô vinha diz pra mim, ô vinha diz assim O que eu sinto por você, será que tu sente por mim? Eu não sei onde ela mora, eu não sei o nome dela Mas eu tô da mar, doido na vinha da favela Nova vinha da favela Nova vinha da favela Bondi de 90 Bondi de 90 Novinha da favela Será que é o destino? Realmente eu não sei E essa ideia de fecha na mão e cubido eu nunca acreditei Ela mexeu comigo, me sinto diferente Quando a gente se esbarro, uma coisa acontece que mexe com a gente Eu nunca falei com ela, sempre vou onde ela vai Uma coisa me puxa pra frente e o dela eu não sei se me cabe atrás Eu te vejo em toda parte, todo bairro, toda festa Eu não sei se sim ou não sei que me segue, eu não sei que porra é essa Ô vinha diz pra mim, ô vinha diz assim O que eu sinto por você, será que tu sente por mim? Eu não sei onde ela mora, eu não sei o nome dela Mas eu tô amado, todo na nova vinha da favela Vovinha da favela Na nova vinha da favela Você está curtindo o bonde de 90 Bond de 90 Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá Na parte desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Banqueira de carteirinha E tudo que ela faz as invejosas imitar Tá solteira mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer Que bagacinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa a voz de boca aberta Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Aí, mané, pega a vida Ela é o bonde de 90 E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas quem pensou que ela tava No preço e vai casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensa vir chorar Muito errado você tá A partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Planqueira de carteirinha E tudo que ela faz as invejosas imitar Tá solteira mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer Que bagacinho tu é É mentira tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa a noz de boca aberta Mas ela é toda, ela é toda, ela é toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Bom dia de noventa Bom dia de noventa Bom dia de noventa Que novinha é essa que vai dançando eu fico viajando nela Que novinha é essa que vai dançando eu fico viajando nela Eu fico viajando nela toda vez que ela rebola Acho que essa novinha tem a cintura de mala Bota a mão no joelhinho vai descendo até o chão Acho que eu já saquei qual é a sua intenção Ela quer me provocar no ritmo do tambor Do jeito que ela dança chega até me dar calor Ela não tá nem aí, vem pro baile de sair Ela tem atitude mesmo sendo uma novinha Que novinha é essa que vai dançando eu fico viajando nela Que novinha é essa que vai dançando eu fico viajando nela Que novinha é essa que vai dançando eu fico viajando nela Que novinha é essa que vai dançando eu fico viajando nela Eu fico viajando nela toda vez que ela rebola Acho que essa novinha tem a cintura de mala Bota a mão no joelhinho vai descendo até o chão Acho que eu já saquei qual é a sua intenção Ela quer me provocar no ritmo do tambor Do jeito que ela dança chega até me dar calor Ela não tá nem aí, vem pro baile de sair Ela tem atitude mesmo sendo uma novinha Que novinha é essa que vai dançando eu fico viajando nela Que novinha é essa que vai dançando eu fico viajando nela O bonde de noventa Você está curtindo o bonde de noventa O bonde passou As novinha observou O bonde passou As novinha observou Aí, mané, pega a vida É o bonde de noventa Estilo paniquete Gosta do seu facebook Faz vídeo do MC Gui Pra postar no youtube Eu tô na mira dela Ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha O bonde passou A novinha observou E o MC Gui nesse dá E eu vou que vou Ela pensa que me engana De vova não tem nada Quer ostentação Dá um pião de sonata Corpinho é uma beleza Carinha de princesa Vale mais que um diamante Essa mina é uma riqueza Ela quer a pé na praia Cobertura beira a mão Se ajoelha no chão Me pedindo pra casar Passou no calçadão Do jeito que tá na moda Olha a cara dos meninos Vixe, não tem quem não olha O bonde passou A novinha observou E o MC Gui nesse dá E eu vou que vou Ela pensa que me engana De vova não tem nada Quer ostentação Dá um pião de sonata Estilo paniquete Gosta do seu facebook Faz vídeo do MC Gui pra postar no youtube Eu tô na mira dela Ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha O bonde passou Corpinho é uma beleza Carinha de princesa Vale mais que um diamante Essa mina é uma riqueza Ela quer a pé na praia Cobertura beira a mão Se ajoelha no chão Me pedindo pra casar Olha só novinha Não leva comisco Lacha figurinha repetida Eu não colo no meu álbum O bonde passou A novinha observou E o MC Gui nesse dá E eu vou que vou Ela pensa que me engana De vova não tem nada Que é ostentação Da um pião de sonata O bonde passou A novinha observou E o MC Gui nesse dá E eu vou que vou Ela pensa que me engana De vova não tem nada Que é ostentação Da um pião de sonata Sequência bonde de noventa Vem, vem, vem Bonde de noventa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela vem de frente, vem na contramão Na minha direção, rota de colisão Ela quer bater, ela quebra tudo, quer fazer na mão Do jeito que ela dança, aumenta meu desejo De regadinha, meu Deus, de um farol acelou Ela vem sentando em mim, vem se esfregando em mim Ela vem, ela vai Acelera fundo, depois devagar, que tesão Vai, me enlouquece então Vai, me enlouquece, acelera fundo, depois devagar, que tesão Vai, me enlouquece De vestido transparente, ela é quente, ela é perversão Ela vem de ré, ela vem de frente, vem na contramão Na minha direção, rota de colisão Ela quer bater, ela quebra tudo, ela quer fazer na mão Do jeito que ela dança, aumenta meu desejo De regadinha, meu Deus, de um farol acelou Ela vem sentando em mim, vem se esfregando em mim Ela vem, ela vai Acelera fundo, depois devagar, que tesão Vai, me enlouquece então Vem, 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 que caixa, acelera fundo, depois devagar, que tesão Vai, me enlouquece então Vem, 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 vai, 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 me enlouquece então Bom dia de noventa Vai, me enlouquece De vestido transparente, ela é quente, ela é perversão Ela vem de ré, ela vem de frente, vem na contramão Bom dia de noventa Bom dia de noventa Bom dia de noventa